Bom dia, família amada, na paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Marli Regiane, iniciando mais um devocional nesta manhã. O nosso devocional de hoje é intitulado Prepare-se para ser um cristão, amém? Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Antes de iniciarmos com a leitura, vamos orar ao Senhor. Querido e amado Deus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, realizando este devocional. Aleluias! Oh, Deus amado, peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos dando, Senhor, o entendimento da Tua Palavra. Fica conosco, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos ler no livro de Atos, capítulo 26, versículo 28. Então, a gripa disse a Paulo, Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Uma palavra de incerteza é a qual usamos muitas vezes e em muitas situações. Uma palavra que usamos às vezes quando estamos atrasando alguma coisa, quando não estamos completamente prontos para um comprometimento. Talvez você tenha ido a um restaurante onde o menu fosse do tamanho de uma pequena agenda telefônica. Quando o garçom chegou à sua mesa e perguntou se você já havia decidido o que iria pedir, você tenha dito, bem, quase. Usamos esta palavra quando não temos certeza sobre alguma coisa. Também usamos quase quando estamos atrasados. Por exemplo, se o marido e a mulher estão saindo para jantar e ele pergunta se ela está pronta para sair. Ela vai dizer, bem, quase. Estamos quase para uma série de situações, mas existem certas palavras que não combinam com ela. Como em quase grávida. A mulher está grávida ou não está grávida. Outra palavra que não funciona com quase é vencer. Ou você vence ou não vence. O vencedor é o vencedor. Então você não pode quase vencer. Mas uma palavra que não combina com a palavra quase é cristão. Ou você é um cristão ou você não é um cristão. Você pode estar bem no seu caminho para se tornar um cristão. Olhar para as reivindicações de Cristo e investigá-las. Mas você não pode ser um quase cristão. Quando o apóstolo Paulo apresentou o evangelho a Herodes Agripa, ele disse, você quase me persuadiu a tornar-me cristão. Quase. Ele estava perto, mas não o suficiente para se tornar um. Aparentemente, Herodes Agripa foi motivo pela apresentação poderosa e persuasiva de Paulo no evangelho. Mas em seguida, ele se virou e afastou-se dela. Ele foi o quase cristão. Acho que há um monte de gente, como Herodes Agripa, nos dias de hoje, quase cristãos, que pensam que são cristãos, quando na verdade não são. Esforça-te e tenha bom ânimo. Não seja um quase, mas seja um cristão. Um cristão convicto, um cristão temente ao Senhor. Esforça-te por estar na presença do Senhor. Não é o homem que convence outro homem. Aleluias! É o Espírito Santo. Mas o Senhor não entra sem ser convidado. O Senhor bate a porta. Se você não abrir a porta, Ele não entrará. Porque o Senhor não arromba. O inimigo, sim, veio para roubar, matar, destruir, causar danos. Mas o Senhor, Ele deu o livre arbítrio de escolha. Servir a Deus, adorar ao Senhor e ser salvo. Ou adorar ao inimigo, as coisas do mundo e se perder, ser condenado. Eu convido você hoje, aceita Jesus como teu Salvador. Seja um cristão de verdade. Aleluias! Seja meu irmão em Cristo. Seja um verdadeiro filho de Deus. Aleluias! Ao qual vai morar nas moradas celestes que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Guarde esta palavra em teu coração. Agora vamos orar para encerrar este devocional. Querido e amado Deus, obrigada por tua santa e bendita palavra, Senhor. Esta palavra fiel e verdadeira, que não muda. Esta palavra poderosa. Aleluias! Que tem o poder de transformar vidas. Obrigada, Senhor, por este evangelho verdadeiro. Obrigado por este caminho santo. Obrigada por me amar. Fica conosco, Senhor, abençoando o nosso dia. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia. Incrivelmente, que o Senhor consagre tudo o que você fizer. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração.